Kiko Loureiro é o nosso entrevistado neste vídeo diretamente de Helsinki. Presta atenção nessa entrevista porque muita coisa legal foi dita. Meu amigo e minha amiga, hoje nós temos um entrevistado especialíssimo. É um cara que eu já acompanho a carreira dele já há muito tempo, desde a época que eu era editor de revistas de guitarra, diretamente de Helsinki. Nós vamos conversar com Kiko Loureiro, é o atual guitarrista do Megadeth. Antes, evidentemente, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal. Você já sabe muito bem como faz, não preciso ficar explicando isso para vocês. Também vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito bacanas. E eu quero começar esse papo, inclusive, saudando você, Kiko. Muito obrigado pela presença e pela gentileza. E também saudando o nosso tradicional companheiro de bate-papo aqui, que é o Paulo Barão, que está sempre dando aqueles pitacos dele aí. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo aí? Tudo bem. Quero começar esse papo, Kiko, perguntando para você, está tudo bem aí? Como é que estão as coisas em Helsinki, nesse período tão complicado da vida da gente aí? E aí, Redis? Beleza? Barão? Tudo bem? Faz tempo que a gente se encontra, né? Mas eu te acompanho, acompanho o teu canal, então dá a sensação que a gente está sempre junto, de qualquer forma. Mas passamos bons momentos, né? Na vida... Dá para contar muita história aí, desde a época das revistas... Eu te conheci, sei lá quando, tipo... Foi na época da... É, foi na época da... Tipo lá no comecinho. É, no comecinho. Exatamente. Mas estou aqui em Helsinki, né? Porque a gente fez a turnê do Megadeth com Five Finger, que eu tenho certeza que é uma banda que você adora. Mas é... É, mais ou menos. É, Five Finger, Death Pound. Então... E aí, o plano era ficar aqui na Finlândia por duas, três semanas, porque a gente ia ter o festival no México, que ia ter o sponsor da cerveja Corona, né? Então, o festival Corona, Hell and Heaven. E aí, daqui eu ia para lá, depois eu ia passar uns dias em L.A. e depois ia direto para Nashville para gravar o disco do Megadeth. Estava tudo planejado. Obviamente, isso não aconteceu. E eu estou aqui na Finlândia e a gente teve que se adaptar, se organizar aqui. E estamos aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho mais um mês de visto. Ah, não. Mas aí depois você renova tranquilamente. Não, tem que ver, mas tipo, não é simples, né? Aquela coisa, né? E está tudo fechado, não dá para ir lá ver, né? Tem aquelas coisas, né? Problemas. E você, nessa altura da vida, você está mais pai do que nunca, né? Não, exato. Tipo, é muito ruim, é uma coisa muito louca que está acontecendo no mundo. É uma desgraça, né? Mundial, assim. Mas tem que ter cabeça para você tentar tirar o melhor, né? Dessa situação tão adversa. No meu caso, é justamente isso. Tudo foi cancelado. Shows, a gravação, não sei o quê. Estou aqui. Mas assim, pô, estou com a família, né? Seria muito... O meu medo... Tipo, eu fui um dos primeiros a levantar a bandeira. Meu, não vamos para o México. Não vamos para o festival. Não vamos fazer o negócio. Porque as notícias aqui na Europa já estavam um pouco mais adiantadas do que a resposta do presidente brasileiro e do presidente americano. Do governo. Mexicano também, né? E do mexicano mais ainda. Aí eu falei, gente, vamos lá. Ah, não. Porque no México ninguém falou nada. Vocês estão confiando no presidente mexicano que vai... E eu estava não só com receio do próprio vírus, mas de repente ir para lá e de repente eu não consegui sair, né? E de repente ficar preso lá. Porque as aerolíneas aí, aqui da Finlândia, não sei o quê, já estavam começando a parar os voos. Eu falei, meu, e se eu não consigo voltar? Ia ser bem pior. Pelo menos eu estou aqui, estou com a família, estou com os filhos. O país é incrível. Tudo é incrível aqui. Então, está tudo certo, entendeu? Eu sou o que menos tenho a reclamar. Aliás, foi até uma coisa ótima que aconteceu de não estar lá na Califórnia nesse momento. Para falar bem a verdade, entendeu? Então, está tudo bem. Está tudo ótimo. Então, aproveitar mais a família, estudar, ler, ouvir música, conversar com vocês. E aproveitar isso. Se eu te conheço e você não mudou desde aquela época em que a gente tinha um contato mais próximo, porque a gente estava sempre entrevistando você, sempre falando a respeito dos teus trabalhos, do teu trabalho não apenas com o Angra, mas com a tua carreira solo, que é muito legal e muito diversificada, né? As pessoas precisam saber disso, que você sempre foi um cara com uma mentalidade musical muito aberta, muito ampla. Tanto que aquele trabalho que você tem com o Ianiel Matos, por exemplo, que é aquele pianista cubano, é um negócio espetacular. Obrigado. Se eu te conheço bem, Kiko, você deve estar aproveitando esse tempo, inclusive, para compor muita coisa, para experimentar novos sons, ouvir novos sons. Eu estou enganado ou não? Ou você realmente ainda mantém esse tipo de postura de sempre ficar absorvendo coisas novas, compondo, criando aí? Eu tenho essa postura, menos do que eu já tive, por causa dos filhos e tudo, mas assim, esse negócio do Corona deu uma invertida, né? Não foi, sabe, meio que saiu o chão e tem que decidir um monte de coisa, então não foi direto esse lance de compor e tal, né? Eu tive que me acertar em várias coisas aqui do lugar que a gente está e várias coisas assim, né? Dessa mudança drástica, assim. Mas eu terminei um álbum solo. Então, na realidade, eu estou meio que ouvindo as partes, os acertos finais da mixagem, então eu estou meio que nessa. Meio que decidindo, escrevendo, ficha técnica, essa parte assim, está bem no final do final, falando com o cara que vai masterizar, tentando achar, sabe, assim, então eu não estou nem no clima muito de compor, porque eu acabei de fazer o, assim, eu fiz ao longo do final do ano passado e tal, né? Então, por isso... Tem nome já o disco, Kiko? Não. Não está decidido. Tem umas ideias, assim, tipo, mas se eu falar agora, eu falo, tipo, né? Então, tem uns dois, três nomes ali na ponta. Mas, vou avisar, vou avisar. Mas sei que tem uns convidados interessantes aí no teu álbum, né? Poderia falar um pouco? Não sei ainda. Não quero falar nada. Eu quero até que a gente faça uma entrevista sobre ele. Ah, ok. Sem dúvida. Aí seria legal. Vamos sair. Mando antecipadamente, tudo antecipadamente, e a gente faz até um papo disso aí, se possível. Vamos, vamos. Eu gostaria. A gente faz um papo centrado no disco. Aliás, como a gente fazia na época da cover guitarra, né? Exatamente, né? Não sei se vocês vão estar bem, mas, tipo, eu gostaria, assim, é o mais legal. Aí a gente, tipo... Porque se você fala os negócios soltos, e fica uma expectativa, sei lá, entendeu? É melhor, tipo, ó, tá aqui o negócio, né? Tá pronto aqui. Aliás, por falar em negócio solto, o Kiko, é preciso que a gente diga isso. Falar em negócio solto é que meu filho, por exemplo, de três anos, ele é brasileiro total, né? Porque ele não quer botar roupa em nenhum momento. É mesmo? Só pra dar... Pra falar em negócio solto. Mesmo aí na baixa temperatura de Helsinki? Não, mas é que, primeiro, a gente não tá saindo na rua direito. Dois, que aí... Ninguém... Tipo, aqui dentro de casa é quente. É normal. Tipo, tô usando isso aqui porque, sei lá. Mas, por exemplo, mas... Mas aí na rua tem que botar, assim, capotar em vários. Aí é tipo um astronauta. Não, mas você tem calefação aí, porque, na verdade, a temperatura ambiente daí é mais baixa do que a temperatura ambiente daqui, por exemplo. Dentro de casa, não. Eu passo mais... Olha, eu passo mais frio em São Paulo no inverno do que aqui a menos 15. Incrível isso. É porque as construções, vidro triplo, parede, água, encanamento, vem quente. Onde que você realmente passa frio em São Paulo no inverno ou no sul do Brasil? É na hora de tomar banho ou é na hora de dormir? Em Curitiba. Eu moro em Curitiba. É na hora de dormir que você fala essa cama tá gelada. Ou na hora de tomar banho, você fala nossa... Né? Isso não tem. O piso é aquecido. E não é nem luxo, tá? É tipo... Sim. É tradicional. É. Então, tipo, tranquilo. Tranquilo. Bom, falando em coisas soltas... Falando em negócios soltos, Kiko, a gente tem que dizer que realmente você é um dos caras que melhor soube aproveitar as benesses da internet, porque eu acompanho o teu canal desde o início que você começou a fazer aquelas filmagens dos bastidores do Megadeth, você começou a fazer as suas videoaulas, vamos dizer assim, você começou a fazer o seu curso, que é um curso muito legal, porque, inclusive, você aborda aspectos da profissionalização do músico que o músico mesmo não dá um... nem pensa nisso. Então, assim, eu já acompanho isso e você soube muito bem aproveitar esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim. Você hoje, dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje, você acredita que a pessoa, o músico, ele tem que ter mais do que nunca a consciência de que não basta apenas ele tocar bem para ser um cara bem-sucedido, ainda mais numa época de hoje em que a gente está enclausurado, você acha que isso vai ajudar o músico a criar uma maior consciência de que ele tem que, muitas vezes, administrar a carreira dele em outros aspectos, nos aspectos que gravitam em torno da arte de tocar bem o instrumento? Bom, essa resposta é a minha bandeira, né? Tipo, é o que eu levanto desde sempre que eu comecei a falar do Music Business, eu falo, meu, não dá, tipo, a não ser assim que seja um cara completamente fora da curva, que às vezes aparece por aí e é tão sensacionalmente fantástico que chama atenção, acontece aqui e ali, mas mesmo esses caras fazem muito bem tudo isso. Então, assim, quando apareceu, sei lá, o Yamandu Costa, apareceu, ganhou o prêmio, o Visa e falou, nossa, quem é esse cara e tal? Aparece alguns caras, Jacob Collier, sei lá, aparecem uns caras assim fora da curva de... Beleza. Mas, assim, e mesmo esses fazem muito bem tudo isso. Sabem gerenciar a carreira excepcionalmente bem. Então, assim, cada vez mais. Já foi o tempo, que nem foi muito o meu tempo, mas eu vivia um pouco disso, mas não era dentro do meu estilo de música, o estilo que eu gosto do heavy metal e tal, de guitarra, instrumental e tal. Já teve o tempo que você podia sentar e esperar ser escolhido. Certo? Esse tempo de ser escolhido já não existe, sei lá, estou falando há 20, 30 anos, né? Você podia ser um cara bom que toca num barzinho ali e alguém vê e te chama, aquela coisa assim, aquela menina bonita andando no shopping vem uma caça-talento, sabe assim? Tipo, isso aí é, você sentar e ficar esperando ser escolhido é o pior erro que você vai fazer na tua vida. O que com isso na verdade já não acontece desde a época do Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix que era um assombro, mas ele precisou de um cara que era o Ches Chandler, que era um empresário, foi ex-baixista do Animals, precisou tirar o cara dos Estados Unidos e levar pra Europa, quer dizer, teve uma atitude extra musical nisso. E quem faz bem toda essa parte em volta, sem nunca esquecer a arte, deixando a arte como ponto principal, assim, e a arte eu digo, pode ser você tocando bem, pode ser você performando bem, fazendo um show legal, pode ser você compondo, escrevendo, o que seja, fazendo bem a sua arte, você tem que entender todos os outros lados, que é o lado de como gerenciar a carreira, de como você vai mostrar o teu trabalho, como você vai empacotar a tua ideia, porque se você não tem claro como você vai empacotar a sua ideia, tipo, ninguém vai entender a sua ideia, você não vai entender o que você está falando, o que você quer dizer, quem é você, como você resume um trabalho musical, que é, como disse o Frank Zappa, a escultura no ar, você tem que tangibilizar, você vai tangibilizar com uma foto legal, com uma capa legal, com um logotipo, com um vídeo, com a forma que você se comunica com o público, como você fala, como você se veste, como você... tudo isso vai fazer parte de você artista, e aí, nesse meio tempo, você ainda tem cuidado do lado empresarial, porque assim, não é a questão de quero ficar rico, na realidade é, quero ser o meu próprio mecenas, quero ser o cara que ganha uma grana para poder sustentar a minha própria arte, que não dá para você ficar, a não ser que você tenha um pai que vai ficar bancando, ou você tem um amigo rico que fica botando dinheiro no teu negócio, mas isso também não vai ser duradouro, né? Então, assim... Não é garantia nenhuma isso. Não é garantia nenhuma, mas de novo, você está sendo escolhido por alguém, você está esperando alguém te escolher para te dar um dinheiro, tal, então, tirando o lado que você tiver uma família que possa fazer isso por um período, você tem que se auto-sustentar, e para você se auto-sustentar, comprar tua guitarrinha, tua corda, pagar o sala de ensaio, pagar uma abertura de um show maior, pagar, sei lá, uma van, sei lá, para começar pequeno e ir crescendo, você tem que entender de como faz isso na parte do negócio em si para tirar o melhor proveito para o dinheiro não ficar na mão de outras pessoas, porque tem algum dinheiro em todo lugar, mesmo que você está começando, alguém está vendendo aqui e ali, como vai dividir esse dinheiro? O dinheiro está na mesa, quem pega? É o promotor do show, é o cara do bar que vendeu o negócio, alguém pegou esse dinheiro? então você tem que entender tudo para falar, bom, eu tenho a minha parte como artista, e aí você entendendo tudo isso, você vai conseguindo pegar um pouquinho do dinheiro aqui e ali e vai sustentando tua própria carreira, e aí você cresce. Exato. Você sabe que em várias entrevistas, eu e o Paulo, que nós fizemos com empresários, a gente entrevistou o Tom Gil do Sepultura, um monte de gente, a gente também sempre frisa isso, que se o músico não administrar a carreira dele como uma empresa, com fluxo de caixa, com tudo isso, não vai acontecer nada, ele vai ficar o tempo todo ensaiando na garagem com a parede forrada de caixa de ovo e a namorada lá sentadinha, olhando, ai, como meu namorado toca bem, e não vai sair disso. É, porque aí não é autossustentável, porque na primeira vez que ele vai comprar uma corda, vai ter que pagar gasolina para ir no show, aí vai ver, pô, queria tocar nesse lugar, mais legal, bom, custa, custa dinheiro, quer tocar numa casa de show, pô, tem que pagar os caras do PA, da luz, o segurança, o cara da bilheteria, quem limpou a casa, tem, tipo, custa dinheiro tudo, né? E você sabe que você falou uma coisa interessante agora no meio, que eu vou pinçar isso, porque eu quero muito deixar claro isso para as pessoas, porque as pessoas ainda tem uma certa ingenuidade, um certo romantismo com relação a isso, que é o trabalho de bandas abrindo shows maiores, as pessoas não conseguem entender, cara, que isso é pago, a banda de abertura, em 99,9% dos casos, paga para tocar na abertura de uma banda maior, as pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os retardados, os fãs retardados, que até uma, né, imagina, fã e retardado, também é a mesma coisa, o fã retardado, ele acha que não, ele acha que não, eu acho que é um absurdo, a banda, ela foi, na verdade, convidada pela banda maior, que os caras gostaram do som, nada disso, nada disso, e você pensou isso, e é legal você, de repente, a gente poder conversar sobre isso, porque você está num circuito muito maior com o Megadeth, você vê, você participa de festivais, e você sabe muito, muito bem de como isso acontece, então eu queria muito que você explicasse que esse mecanismo é uma coisa inevitável e não há nenhum problema nisso. É, porque você está comprando um espaço publicitário, digamos assim, você está comprando um espaço, e todo aquele espaço custa muito dinheiro, o Paulo Barão está aí para saber mais do que a gente, né, quanto que é uma casa, vai, então é uma banda maior, então o lugar já é mais legal, teve um custo, a banda está colocando em risco um custo, claro que vai ter a bilheteria, que se tudo der certo, vai cobrir esse custo todo e vai ainda dar lucro, que a banda vai ganhar grana e vai fazer o teu business ali. Aí você quer participar dessa festa, né, você quer participar dessa festa, desse palco bonito, com o público inteiro vindo lá, toda, toda a carreira que essa banda fez para chegar naquele ponto de ter mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas para ir, não foi fácil, não é fácil para ninguém, senão estaria cheio de banda aí com cinco, dez mil pessoas, então, você quer usufruir tudo disso, disso tudo, e aí, mas você não quer entrar com a tua parte? Você tem que entrar com a sua parte, então, qual que é a sua parte? a mais fácil, porque a nossa sociedade capitalista é você, em números ali, pagar, porque é quantizável, né, é quantizável ali, agora, obviamente, você pode ter outros, você pode ter de outras formas que acontecem, então, você pode, de repente, ter uma banda que o manager da banda grande está de olho nessa banda menor, ele quer fazer negócio com essa banda menor, então, ele pode, o Barão está aí para explicar, ele pode falar, ó, vamos testar essa banda menor, abrindo para a minha banda grande, para ver se vocês estão legal no palco, se vai dar resultado, porque o manager já tem, quer dizer, mas tem um outro tipo de troca aí, mas é mais difícil ainda, você já tem que estar no radar do manager, ou no radar do booking, ou nesse radar da casa do show, alguma coisa assim, porque você pode... O caso mais clássico disso, Kiko, e que as pessoas, muita gente não sabe, é do Ghost com o Metallica, sim, porque, assim, o Ghost, eu lembro muito bem nisso, que as pessoas começaram a falar do Ghost, quando o James Hathfield começou a aparecer o tempo todo com a camiseta do Ghost, e aí depois o Ghost foi abrir o show do Metallica, a pessoa, nossa, não sei o quê, só que os caras não sabem, bicho, que o Ghost é empresariado pelo... o Ghost é do empresário do Metallica também, então, aí entra nesse caso que você falou. Não, é, mas assim, a gente tem que sempre lembrar que parece que é muito financeiro e tal, eu legitimamente acredito que o Metallica realmente gosta do Ghost, ou que o... sabe assim, que existe uma afinidade, que os caras acham a banda legal pra caramba, e por esse motivo, eles querem trazer aquela banda pro casting do empresariamento, porque eles gostam da música, que acreditam na banda no longo prazo, porque... e não, a banda é fantástica, então, geralmente vai ter essa afinidade. E eu acredito ainda que pode ser que a própria banda, o Metallica, seja empresária dessa banda por trás, entendeu? Que a banda se afastou do empresário, entendeu? Isso aconteceu nessa época atrás também, se vocês lembram, do Iron Maiden, com o Prince Reich, que estava atrás, inclusive na época, quando teve aquele interesse pro próprio Angra, do Iron Maiden, foi por trás. Então, assim, existe... é o seguinte, o show business, e que nós sempre estamos falando aqui, tem que se entender, completando o que está falando o Kiko, o que é difícil das pessoas, às vezes, entender, ele acha que ele entra com a arte dele, só que esquece que todo outro artista que está trazendo, e toda a estrutura que se cria atrás de um show, é tão grande, tão grande para trás desse público, que seria melhor, às vezes, não ter uma banda de abertura, por quê? Porque ela causa tempo, causa custo, tem, às vezes, por exemplo, tem casas de shows que o cara do PA cobra por uma banda extra, porque você tem funcionários que vão trabalhar mais tempo. Então, o que acontece? Se você tem uma estrutura, vamos colocar, metálica, vamos supor, tá? Metálica, e vamos colocar o Angra, abrindo o que o Angra, vamos colocar, que lá para o metálico não são ninguém, mas o Angra que não tem essa estrutura, o que acontece? É justo que a banda veja se é o que compensa para ele, por quê? Mesmo ele tendo um nome nessa publicidade, você sabe quanto custa você colocar um nome, fazer o teu nome, simplesmente, se você vai em uma rádio e você quer colocar 30 segundos de qualquer marca, você já tem que pagar uma fortuna, quanto mais se fala em TV, quanto mais se fala ainda em jornais. Então, assim, é uma coisa muito básica de se pensar. As pessoas são as que não querem aceitar isso, mas esse show business existe dessa maneira e o que pode falar aqui, eu acredito que nos princípios do Angra, quando fez as primeiras turnês da Europa, alguém deve ter cabo isso, certeza que o Angra não foi primeiro chegando lá, estou falando dos princípios, simplesmente, ou era a gravadora que pagava, ou era a banda que pagava, correto ou não? É, nesse caso, lá para trás, a gente tinha um negócio chamado tour support, que a gravadora dava alguma grana, mas o Angra, a gente começou muito bem na Europa, porque a gente já fez uma turnê, mas a gente tocava em lugares pequenos, maiores e tal, o Angra, acho que não era tão referência assim, para falar a verdade, que a gente começou bem, a gente já começou com tour bus, a maioria das bandas começam na van, tipo, sabe assim, a gente já começou com tour bus, já tinha gravadoras, a gente já tinha sido escolhido, algumas gravadoras estavam apostando no Angra, então estavam dando esse tour support, que é um dinheiro, que é um suporte para turnê, que vai ser descontado de você, não é assim, ah, os caras dão dinheiro, porque gravador é banco, ah, toma aqui, pega emprestado aí, cartão de crédito, fica à vontade, gasta, fica aí, fica à vontade, fica, aí depois você fala, bom, cadê o, vendeu um monte de disco, né, cadê o dinheiro? Ah, vocês usaram lá na turnê, né, vocês estavam achando o que, né, tipo, então assim, era, aí você vai aprendendo, né, você vai aprendendo, sai anos 90, e por isso que eu sempre acabei esse negócio, pô, cadê o dinheiro? Ah, o dinheiro ficou ali, ah, o dinheiro ficou aqui, aí eu fui aprendendo na raça, as coisas, entendeu, e por isso que eu acredito que, que você tem que entender, por isso que eu fiz o negócio do music business, que, um dia, eu falei, pô, eu vou dar mais aula de guitarra, eu vou, eu já fiz tanto workshop na minha vida, pelo Brasil inteiro, pelo mundo, e não tem um, eu não me lembro, de uma pessoa, que faz uma pergunta de business, é sempre que escala que você usa, que não sei o que que você faz, qual que é o arpejo, não sei das quantas, meu, Kiko, como você, como você pensa, como você pensou, quando você estava nesse ponto, para ir para esse ponto, qual que foi, o que você fez, tipo, não tinha esse tipo, a isso que você está falando, Kiko, e eu vou dar uma testemunha, de uma coisa interessante, é, quando eu comecei a empresar, era um Angra, o Kiko, tinha uma necessidade, uma das coisas, que mais me chamava a atenção, do Kiko, e isso que faz a diferença, eu sempre, também, quando dou alguma assessoria, alguma coisa, eu falo, sobre esse exemplo, a diferença faz, quanto você quer, se interessa, por as outras coisas, isso que faz a diferença, eu me lembro de muitas vezes, quando o Kiko ainda estava em São Paulo, e eu me emprestaria, ele me ligava, 11 e meia da noite, Barão, está acordado? Estou acordado, mas estou de pijama, cara, você pode ir, posso ir lá? Aí o cara chegava, com uma garrafa de vinho, sabe o que ele queria fazer? Ele queria saber, como funciona o seu business, ele não queria falar de outras coisas, ele queria, para o cara me conta, como que funciona, você lembra, Kiko? E era convença, era assim, ele queria saber, tipo, mas o porquê, Barão, mas por quê? Porque funciona dessa maneira, ele queria entender. Que mal, Que mal, Kiko, 11 e meia da noite, não, é de 5 na casa do senhor. O Barão está exagerando, está exagerando. É 11 e meia, é 11 e meia de pijama, meu, pijama, e ainda saiu às 3 da manhã. É, mas o Barão gosta de falar assim, também. É isso aí. Não, mas assim, eu sempre tive amizade com, com as pessoas que estão por trás, né? Que estão fazendo o negócio acontecer, da engrenagem, seja o empresário, seja o cara da gravadora, o cara do marketing, do cara da editora, você está ali na frente de uma pessoa, que tem um conhecimento gigantesco, porque trabalha todo dia naquilo. O músico, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Claro que eu sei muito mais das escalas e das técnicas, que é o que eu dediquei muito mais horas da minha vida, na guitarra, do que eu sei sobre o borderô do show, entendeu? Mas eu sei como é que funciona, eu sei o que tem que ser feito, eu sei o que tem que perguntar, eu sei o que tem que ser visto. Eu não quero fazer eu, eu quero ter um empresário, entendeu? Mas se eu precisar olhar, conversar com ele, eu quero falar de igual para igual. Eu quero trocar ideia, eu quero falar da estratégia, que é o que a gente conversou bastante com o Barão, e se a gente for por aqui, por ali, aí ele fala alguma coisa em termos de números, ou em termos de inviabilidade por causa do local, ou por causa de... Eu entendo, a gente está falando a mesma língua, eu não tenho que perguntar. No Megadeth é a mesma coisa, os termos todos em inglês, como que é isso, como que é aquilo, você está conversando por igual, você não tem que falar, nossa, o cara fala uns negócios que eu não faço a mínima ideia, né? É o que mais acontece, no curso de music business meu, era basicamente o que eu queria que as pessoas mudassem essa visão, entendessem todos os termos de como é que faz, como que são as possibilidades, até de uma forma mais até filosófica da coisa, entendeu? Tipo, realmente ter a cabeça pronta para você, porque cada um vai estar no estágio, cada um vai tocar num estilo de música, cada carreira vai tomar um rumo, e as coisas mudam muito rápido, cada vez mais rápido, e você tem que estar presente, com as coisas mudando. Kiko, é baseado em todo esse conhecimento que você tem, de todo esse preparo profissional que você ministra para todo mundo, que vai às suas palestras e tal, o que é que te mais chamou a atenção quando você entrou no Megadeth nesse sentido? O que é que te deixou meio tipo, cara, puta, eu nunca ia imaginar que podia ser dessa forma, o que é que te surpreendeu nesse aspecto quando você entrou no Megadeth? Bom, é o profissionalismo, tá, o profissionalismo, né, que a gente fez a turnê agora na Europa com o Five Finger, e poxa, são 20 e tantos shows em arenas, aquelas, lugar gigante, arena não tem palco montado, não tem luz já, não tem nada, tá vazio o negócio, são cinco caminhões que chegam, como os caras desmontam, tiram tudo do caminhão, como tá tão organizado o negócio, que eles conseguem montar numa tarde, assim, em cinco horas, toda a estrutura do PA, afinar a PA, tem um monte de coisa sendo feita, claro, tem várias pessoas, mas é muito organizado, é um relógio, e toda noite você entra lá às nove horas da noite, não atrasa cinco minutos, né, seja qual for a cidade, cada cidade tem uma questão, cada avenue, cada lugar que você vai tocar, é diferente, claro que tem o production manager, você tem o tour manager, você tem, já foi tudo antecipado, você sabe qual vai ser o problema daquela cidade daqui a duas semanas, tudo isso, enxergar isso de perto, e ver como as pessoas trabalham, isso foi realmente fantástico, no Brasil, eu acredito que tenha em outros estilos de música, talvez, é uma galera mais profissional, e tem, a galera é muito boa, tanto que no Megadeth a gente tem três brasileiros lá dentro, então, o material humano, e às vezes quatro, o material humano do brasileiro é fantástico, eu queria deixar isso bem claro, assim, porque a gente, é criado nessa confusão, que é o Brasil, né, então a gente, meu, tem, meu, casca, tipo, a gente está preparado para os negócios, quando o cara te toca, se adapta mais facilmente, se adapta, porque você, quando você faz um show lá em Belém, depois você faz em Rio Grande do Sul, aí você vai de van, aí você toca num lugar legal, num Sesc, bonitinho, arrumado, mas depois você toca no interior do, sei lá, do Piauí, sabe assim, tipo, se aprende, você se vira, quando o cara te entrega, aquele palco, limpinho, lindo, na hora, que você só precisou, saber a tua parte de guitarra, para mim, é tipo, é muito fácil esse negócio aqui, me dá, eu posso, eu posso pensar em outras coisas, eu posso me preocupar em outras coisas, porque com Angra, você fica preocupado com, pô, tipo, com tudo, será que o cara da van vai te pegar, o cara, você está no hotel, o show é às nove, tipo, ninguém nem te ligou ainda, já são dez horas da noite, sabe assim, tipo, aí vai ter show, não vai ter, tipo, todos os problemas, né, isso, todos os problemas que podem acontecer, você vai aprendendo a lidar, aí quando o cara te fala, Kiko, está aqui, tua guitarra está montadinha no camarim, a palhetinha está aqui do lado, está aqui, o que você quer, você gosta de toalha preta ou branca, você quer um Gatorade, você quer um Red Bull, você gosta de água, você quer o quê? É vinho, que vinho, que tipo, sabe assim, tipo, aí você fala, nossa, não é que você fica mais acostumado, mas você começa a ter espaço, para ir mais no detalhe, aí vai mais no detalhe, poxa, aí eu comecei a dar várias ideias, para o próprio Megadeth, olha, porque eu vi que os caras podiam, tem material humano, tem, você pode ir no detalhe, poxa, e se a gente botasse a luz assim, se a gente fizesse isso, no, no, sabe, no palco, eu dei várias ideias lá, porque você, pô, você tem espaço para ficar pensando, e aí vai melhorando, né, vai só melhorando o som. E agora você também tem espaço para dar ideias, né, cara, porque você já está com os caras há mais de dois anos, né, mas dentro do começo, isso aí, olha, isso aí é uma coisa que eu pensei, lá no Distópio, eu acabei de conhecer os caras, o cara falou, tá na banda, aqui, estava lá em Nashville para gravar, eu pensei bastante nisso, e era uma situação diferente, porque eu só estava entre os americanos, estava sozinho, era um negócio muito intimista, você ficar no estúdio, é diferente de turnê, que você encontra fã e tal, é só vocês lá todo dia no mesmo lugar, e eu estava no interior do Tennessee, cara, tipo, mais americano que isso, impossível, mais redneck impossível, né, muito, e estava lá, o brazuca ali, e aí eu vou tendo, tipo, eu vou ser o cara, eu não vou ter nenhum passado, porque como eu toquei no Angra, por muito tempo, a gente tem relacionamento muito, por muitos anos, com as mesmas pessoas, é que nem casamento, que nem namorado, e tal, algumas coisas você fala, acho que eu não vou nem falar nisso, porque eu sei que isso incomoda, ou pode criar um, uma celema dentro da banda, aí você deixa quieto umas coisas, você acaba, aí eu entrei no Megadeth ali, mesmo sabendo que não era a minha casa, eu falei, eu tenho, sabe, o livro está em branco, eu posso ser como eu quiser ser aqui, então, já desde o começo eu falei, eu vou ser o cara que opina sem medo, e eu opinei, falei das músicas, falei do, meu, do site, do social media, fiquei falando várias coisas, falava com o manager, fui me metendo assim, falei umas coisas, porque até eu falava, nossa, eu falei isso, que eu não vou nem repetir aqui, depois, falei umas coisas para uns temas, uns negócios, cara, ah, você não devia fazer isso, devia fazer isso, comecei a falar assim, cara, e tipo, você já chegou logo de cara, dando essa, não, porque assim, não é assim, porque eu também tenho experiência, eu fiquei numa banda, pô, no Angra, 20 anos, sei lá, tipo, não estava falando besteira, eu era, eu era firme na minha opinião, de algumas coisas, e estava afim de aprender, também, então, falei várias coisas, eu acho que funcionou legal, entendeu, e deu, fica até, tipo, como dica isso, porque na realidade, eu estava, eu estava dando as ideias, não para mim, né, eu estava dando as ideias para ser o melhor Mega Death, isso é bem diferente. Como é que o Mustaine, que é um cara que tem um perfil um pouco ditatorial, como é que ele recebia esse tipo de postura tua no começo? Eu acho que no começo, até eu não tenho entendido muito, sim, eu ouvia, mas, ele pensava e vinha, pô, o que você falou, tal, é legal, no próprio negócio de social media, que a gente falou de internet, ele, já de cara, ele falou, está aqui o nosso webmaster, está aqui, fala com ele, muito legal isso, fala com ele direto, ele já, fala lá, porque eu não, então, nisso aí, nas próprias músicas, eu tenho participação em três músicas, que é uma coisa que não é muito comum dentro do Megadeth, entendeu? É, por isso que eu estou te perguntando. Toquei piano, toquei violão no disco, né? Então, assim, foi por isso, assim, acredito, entendeu? De não ter muito medo, e não estar falando, e achar o momento também, né? Tipo, não é assistir que é falando assim, né? Sabe entender a dinâmica, putz, isso aí foi, tipo, foi uma escola pra mim, eu sou um cara muito melhor nisso aí, escolher, saber o time, escolher um pouco a dinâmica, aprendendo, com o Barão, sempre eu pergunto pra ele várias coisas, ao longo desses anos todos também, de informação como lidar, né? O Barão, como lidar, não com os temas, com os outros caras, no geral, tal, que o Barão tem a experiência do outro lado, né? Do outro lado da mesa, do lado do empresário. você diria que, nesse caso, o Kiko, muitas vezes é mais importante você saber o que você não deve fazer, do que o que realmente fazer? Ah, é, totalmente, totalmente, você tem algumas coisas, você vai, vai, vai dar um tiro no pé lá, entendeu? Em qualquer situação, em qualquer lugar, né, mesmo. Mas acredito que isso também é por teu amadurecimento como pessoa também, né? Claro, claro. É a tua experiência de show business, e é muito interessante, porque tem outra coisa que peça bastante no Kiko Acrito, e algumas vezes temos conversado com o Kiko, que é o seguinte, ele era dono de uma banda, entendeu? Ele era, então a diferença de você de repente entrar como contratado numa banda, é uma loucura, né? O Kiko Loureiro era o Dave Mustaine do Angra. Exatamente! Essa que é a loucura, entendeu? E aí de repente, mas o mais sábio, mas o mais sábio da história é de que o Kiko entendeu a situação, e ele várias vezes comentava, cara, eu tô louco, né? Agora é a história dessa situação, como que eu falo, como que eu faço? É isso, eu acho que é uma humildade, respeito, primeiro, respeito a quem criou uma banda, no caso do Mustaine, ou qualquer músico que tenha criado uma banda, respeito, eu me lembro sempre do Kiko esperando o momento certo pra conversar com o próprio empresário do Megadeth, tipo, não era um cara, não é Kiko, de chegar, ah, vou falar agora, porque isso, isso existe dentro do madurecimento, e você e eu, Regi, sempre que estamos nessas conversas, sempre ficamos muito claros, o artista, aquele que está começando, ele precisa também se colocar nesse lugar, porque às vezes ele chega todo irreverente, irrespetuoso, achando que porque, ah, não, o Kiko falou que tem que falar direto, aí as pessoas podem se malinterpretar, e existe toda uma história, existe uma história por trás de 30 anos, no teu caso, não é Kiko? então, isso te dá um madurecimento como ser humano, e como músico, pra falar. É, eu acho que, pra dar uma dica assim, pra qualquer um, é basicamente assim, quando você vai opinar, dar uma ideia, fazer alguma coisa, você tem que fazer em prol do, da entidade, da entidade, não do time, da entidade, então, na entidade no sentido assim, no caso é o Megadeth, é o logotipo que está, por isso que eu fiz assim, que logotipo que está em cima? É a Angra? o que que eu vou falar, né, é, é o canal do YouTube, o que é melhor pro canal do YouTube? O que é melhor? Não é pro, pra mim, não é pro resto, não, qual que é, o que que é melhor? Porque nem sempre, o que é melhor individualmente pra alguém, vai ser bom, é, pra entidade, só que, o que for bom pra essa entidade, vai ser bom pra todo mundo, vai ser bom pro coletivo, e por consequência, vai ser bom pro, pro individual, caso esse indivíduo esteja afim de estar no grupo, porque muitas vezes as bandas, também tem uma dinâmica muito louca, que tem um cara dentro da banda que joga contra, que eu já vivi isso, que joga contra, que você não entende, né, então assim, que 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 é isso, que tá jogando contra dentro do próprio negócio, qual que é o, é, que parece que é um, sabe, o Bolsonaro hoje, entendeu, parece que que tá, como assim, tá jogando contra a própria população, como que tá, mas não quero entrar nesse papo assim, né, mas, o pouco que eu vejo daqui, né, é como se fosse um agente, é como se fosse um agente sabotador, né, é, tipo, às vezes talvez a pessoa nem perceba isso, mas assim, no dia a dia, e pro próprio, no Megadeth falava, eu não sei se isso é bom pra você, mas pro Megadeth eu acredito que seja, porque às vezes demanda, pode demandar mais dinheiro, mais tempo, uma, um novo comportamento, uma nova forma de falar, algum sacrifício, né, é, alguma, alguma conciliação, que a pessoa não tá, não está enxergando, algum, sabe assim, mas nem sempre tudo que eu falo é, presta, entendeu, é só que a gente fala, né, mas como é, se você fala com o melhor intuito, né, de coração aberto, de melhor intuito, de melhorar o negócio, e isso é uma coisa que você pode sempre terminar a tua frase, olha, eu não sei se isso que eu tô, essa ideia que eu tô dando, é ideal, mas pra mim, eu acho que é a melhor coisa, pro seu canal, Regis, entendeu, eu posso falar, pro seu canal, eu acho que isso é melhor, aí você pode falar, putz, mas você tá viajando, Kiko, bom, mas na minha vida, uma pergunta, fazendo agora o link, que eu falamos do Megadeth, o que, o que que você sente mais falta, de tua época no Brasil, e do Angra, eu acredito que muitos fãs do Angra, devem sentir tua falta, ao que eles já entenderam, que já se passaram cinco anos, eu gostaria de saber o que, porque claro, você tem a perfeição lá, das coisas do show business, que realmente, porque eu trabalhei com o Escort, eu só via isso, e isso me ajudou a ser, uma pessoa, mais profissional, só que eu mesmo estourei, e depois de sete anos, falei, não aguento mais, era tão regrado, tudo tão, perfeicionista, eu queria falar, tua parte, porque você é muito latino, as pessoas, também, uma parte assim, eu que eu te conheço, tua parte, eu vou falar mais perto, porque temos comigo, há muito tempo, eu te conheço, que você é um cara latino, de coração, então, o que que, eu sinto falta, o Kiko Loureiro, daquela perfeição, com o lado brasileiro, com o lado angra, com o teu mundo, que é daqui? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho